Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Pessanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa decisão que determinava a divulgação das contas do governo de Minas Gerais. Julgamento boate quis, negado pedido para que o número de advogados no tribunal do júri fosse ampliado. E mais, plano de saúde terá que pagar multa de R$ 365 mil por descumprimento de ordem judicial. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia determinado a divulgação irrestrita dos dados das contas bancárias do governo do Estado de Minas, inclusive os saldos existentes. Para o ministro, a decisão traz o risco de embaraços nas negociações de contratos administrativos. A demanda teve início quando o deputado estadual Ulisses Gomes, do PT, impetrou o mandado de segurança contra o secretário estadual da Fazenda para ter acesso aos extratos bancários das contas correntes mantidas pelo Estado de Minas, após a solicitação ser negada na via administrativa. O Tribunal de Justiça Estadual foi favorável ao pedido. O governo de Minas, então, requereu a suspensão de segurança no STJ, alegando que a divulgação irrestrita dessas informações causaria grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o Estado realiza, de forma rotineira, contratações diversas e não pode estar em condição desvantajosa em termos de negociações econômico-financeiras, com a divulgação irrestrita de todos os valores incertos em suas contas públicas. Dessa forma, deve prevalecer o interesse público em detrimento do interesse privado, o que impõe cautela na divulgação de valores relativos às contas do setor público, para que não se impeça uma atuação eficiente e inteligente na condução das contratações. Ao deferir a suspensão de segurança, o presidente ainda alertou para o fato de que a divulgação irrestrita das contas públicas pode causar um aumento no número de pedidos semelhantes, provocando entraves à execução normal e eficiente. Antes do início do julgamento em Porto Alegre dos quatro réus no processo do incêndio da Boate Kiss, um dos acusados recorreu ao STJ para que o número de advogados no Tribunal do Júri fosse ampliado. O pedido foi negado. O STJ também já tinha negado a ampliação do tempo de debates. Marina Campos, como foi esse último pedido? O pedido foi feito pela defesa do ex-produtor Luciano Augusto Bonilha Leão, um dos réus no julgamento sobre o incêndio da Boate Kiss, para que mais advogados pudessem atuar simultaneamente no plenário durante o Tribunal do Júri. Eles alegaram que a limitação no número de defensores representa uma violação do direito de defesa. O juiz, presidente da sessão, autorizou que três profissionais por réu ocupem a bancada da defesa ao mesmo tempo, além de permitir que outros sete advogados fiquem na plateia. Ao julgar o abescorpos aqui no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que as limitações estabelecidas pelo juiz foram necessárias devido às restrições de espaço físico e em razão da pandemia de Covid-19 e que essas condições não prejudicarão a defesa, já que os advogados podem se revezar na área de trabalho. O incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorreu em 2013 e matou 242 pessoas. Em outro julgamento, o STJ manteve a indenização por dano moral em R$ 600 mil à família de um adolescente morto na chacina de Costa Barros. As informações com o Michele Chiapa. A ministra do STJ, a Suzete Magalhães, manteve a indenização fixada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A chacina ocorreu em 2015. Na ocasião, cinco jovens entre 16 e 25 anos estavam dentro de um carro que foi baleado por mais de 100 tiros disparados por policiais do Rio de Janeiro. Todos os ocupantes do veículo morreram. No recurso especial apresentado ao STJ, o Estado questionou a condenação ao pagamento de uma pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos e despesas com o funeral, alegando que a vítima não tinha renda e que os valores com o enterro não foram comprovados. A relatora rejeitou o argumento de que o Tribunal Fluminense não teria apreciado algumas das questões levantadas pela defesa do Estado e indeferiu o recurso, mantendo o acórdão que fixou, além da pensão e das despesas com o funeral, o pagamento de R$ 400 mil para a mãe e R$ 200 mil para a irmã do rapaz morto a título de danos morais. A ministra Suzete avaliou que ficou demonstrado os requisitos para a responsabilização civil e a razoabilidade do valor fixado. Mantida também a prisão do policial militar acusado pela morte de criança de 5 anos durante patrulhamento em Niterói, no Rio de Janeiro. Os policiais afirmaram em depoimento que foram surpreendidos por dois homens atirando com pistolas e que, em resposta, o denunciado teria disparado 4 vezes com fuzil. Logo depois, teriam se deparado com a mãe da criança pedindo socorro. Por outro lado, testemunhas disseram que a polícia atirou sem motivo aparente na direção de um local conhecido como Pocinho e que voltou para modificar a cena do crime. O policial foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva. Ao decretar a medida, o juiz afirmou que o PM responde a outro processo por homicídio e que a sua libertação poderia ter influência nos futuros depoimentos de testemunhas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão. No recurso especial ao STJ, a defesa alegou que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Ao analisar o caso, em decisão monocrática, o ministro Ribeiro Dantas negou o provimento ao recurso ressaltando que a prisão está adequadamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública. Visto que a periculosidade social do réu está evidenciada no temor noticiado pelas testemunhas. Vamos ver agora as decisões colegiadas. A terceira turma confirmou que a empresa que transferiu dívida a terceiros não tem legitimidade para discutir nulidades do contrato original. O colegiado manteve acordo do Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou ilegítima para propor ação revisional de contrato bancário. Uma empresa que transferiu a dívida a terceiros, entregando toda a responsabilidade pela obrigação. No recurso ao STJ, a empresa sustentou que o devedor primitivo não perde o direito de reclamar contra o banco os danos que sofreu na vigência do contrato, pois ela teria transferido o domínio e a posse de imóveis como condição para que o terceiro assumisse a obrigação de pagar à instituição financeira. De acordo com a empresa, o novo devedor assumiria o negócio apenas com o recebimento dos bens. Por isso, só poderia discutir eventuais vícios contratuais a partir da celebração do pacto que resultou na assunção da dívida. Para o ministro Marco Aurélio Belize, relator do Recurso Especial, se a responsabilidade pelo pagamento da dívida foi integralmente transferida a terceiros, ainda que, no caso, a devedora primitiva tenha entregado imóveis de sua propriedade por valores supostamente menores do que a cotação de mercado, não é possível ajuizar a ação para buscar a revisão do contrato, tendo em vista que a devedora primitiva não compõe mais o polo passivo da relação obrigacional. Desta forma, por unanimidade, a terceira turma entendeu que a transferência do débito foi feita nos moldes previstos pelo artigo 299 do Código Civil. E todos os direitos e deveres relacionados passaram para o novo devedor, sem reservas ou constituição de obrigação solidária. A terceira turma confirmou que um plano de saúde deve pagar 365 mil reais em multa por descumprir ordem judicial de assistência home care até a morte da paciente. O colegiado confirmou acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que manteve a multa diária de mil reais imposta a uma operadora de plano de saúde pelo descumprimento da ordem judicial para prestar assistência médica domiciliar, a chamada home care. Como a decisão não foi cumprida até a morte da paciente, ocorrida após 365 dias da determinação, a multa combinatória acumulada chegou a 365 mil reais. Por meio de recurso especial, a operadora pediu ao STJ o cancelamento da multa ou a sua diminuição, porque o valor teria se tornado excessivo. Afirmou ainda que não houve estipulação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. A relatoria do recurso foi da ministra Nancy Andrigue. No voto que foi acompanhado pela maioria do colegiado, a relatora apontou que, embora não seja possível dizer que o descumprimento da ação causou a morte da paciente, é razoável inferir que a conduta da operadora não contribuiu para a estabilização do quadro de saúde ou para a sobrevida. Além disso, Nancy Andrigue destacou que, ao contrário do alegado pela operadora, a ausência de prazo para o cumprimento da determinação judicial não representou causa para que a multa chegasse ao patamar de 365 mil reais. Ela reconheceu que o valor acumulado da multa é alto, mas que isso ocorreu devido à resistência do plano em cumprir a ordem judicial, que inclusive perdurou por um ano e só se encerrou com a morte da paciente. E o colegiado decidiu também que crédito resultante de honorários advocatícios não tem preferência em relação ao crédito do próprio cliente. Entenda. O recurso analisado pela terceira turma teve origem em ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Petrobras contra um posto de combustível no valor de quase 2 milhões de reais. Após o leilão de bem de propriedade do devedor estimado em 340 mil reais, a Petrobras revogou o mandato da sociedade de advogados que a representava, tendo sido definido que os patronos teriam direito a 80% do valor dos honorários fixados na execução. Assim, a sociedade pleiteou a sua admissão nos autos para a execução dos honorários, pedido que foi deferido pelo juízo. Posteriormente, a sociedade advocatícia pediu a declaração de preferência de seu crédito para que o seu pagamento fosse feito em primeiro lugar, antes inclusive da satisfação do crédito da Petrobras. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que havia negado o pedido, por meio de recurso especial ao STJ. A sociedade de advogados alegou que, tendo sido instalado concurso de credores e em razão da natureza privilegiada do crédito correspondente a honorários, deveria ser observada a sua preferência na distribuição do produto da arrematação. Para a relatora-ministra Nancy Andrigui, com base na doutrina, o crédito decorrente de honorários sucubenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado por seu cliente. Por isso, a terceira turma entendeu que não é possível opor ao titular do direito material ou do crédito principal a existência de crédito privilegiado instituído como acessório daquele na mesma relação processual. E na sexta turma, os ministros anularam uma condenação baseada em reconhecimento por imagens de outro crime. Por unanimidade, a sexta turma do STJ absolveu dois homens condenados por roubo, denunciados após a vítima realizar o reconhecimento fotográfico de ambos com base em vídeo de outro crime. De acordo com os autos, os assaltantes entraram em um mercado com capacetes e cometeram roubo usando arma de fogo. Inicialmente, a vítima não identificou os suspeitos. Depois de receber pelo WhatsApp as imagens de vídeo de outro assalto enviadas pela polícia, ela disse ter reconhecido os assaltantes. Com base nessa manifestação, os suspeitos foram denunciados e condenados a seis anos e oito meses de prisão. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação, ressaltando que, embora as regras processuais não tenham sido devidamente observadas, houve o reconhecimento pessoal adequado. A relatora do habeas corpus no STJ, a ministra Laurita Vaz, afirmou que as provas que fundamentaram a conclusão das instâncias de origem não são suficientes para justificar a condenação. Ela lembrou que, inicialmente, a vítima não reconheceu os assaltantes e só os apontou entre fotografias e outras pessoas depois de observar as imagens do segundo roubo. Dessa forma, para a sexta turma, o procedimento não respeitou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal para a confirmação do reconhecimento pessoal de suspeitos. O Conselho Nacional de Justiça publicou resolução que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. A norma visa orientar o Judiciário para colaborar com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a proteção da fauna e da flora. E também prevê ações para prevenir e recuperar danos ambientais na atuação finalística do Poder Judiciário. Para conhecer a íntegra da resolução, é só acessar cnj.jus.br. É isso. O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras notícias do Tribunal no site oficial, redes sociais, YouTube e plataformas de podcast. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri